Eu sei que a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Outros Dias é na terra de novo e eu sei que Jesus Cristo vive e que ela é nosso salvador e eu sei que sou um discípulo de Jesus Cristo e estou aqui para compartilhar esta mensagem com todo mundo e eu sou grata por minha família que vamos estar juntos para sempre e morte não é o fim, mas vamos morar juntos depois desta vida também e eu sou grata por isso e eu sei que nós temos um profeta vivo e que ele recebe a revelação de Deus e que eu sei que o livro de Mormon é verdadeiro e que nós temos as palavras de Jesus Cristo hoje em dia e eu sou grata por isso e digam essas coisas no nome de Jesus Cristo. Amém.